Parece que todo mundo falou que vocês tiveram um caso, né, que vocês estavam namorando e que vocês estão sem pedido e voltam de volta. Trope, eu vou quitar. Aí fala que vocês estavam junto hoje, não é isso? Entendi. Caraca, menor. Quitei. Vamos parar a live por aqui, né, meus... Que brincadeira. Mano, caraca, menor. E agora?